A transição para a mobilidade elétrica exige a adaptação a novas rotinas e procedimentos para viaturas 100% elétricas e híbridas plug-in, nomeadamente o seu carregamento. Conheça os principais modos de carregamento e como funciona. O carregamento em modo 1 é realizado em tomadas como as que utilizámos nos nossos eletrodomésticos. Esse sistema não foi pensado para carregar viaturas elétricas ou híbridas plug-in, pelo que é um processo lento e necessita da instalação de um disjuntor diferencial para a segurança do sistema elétrico. O carregamento em modo 2 é realizado em tomadas do tipo chuco ou green-up. Necessita de um equipamento intermediário entre a fonte de energia e a viatura. Este método funciona em corrente alternada, sendo um carregamento lento e limitado. O carregamento em modo 3 funciona em corrente alternada e é efetuado através do wallbox ou posto-se carregamento com fichas do tipo 1 ou do tipo 2. É o modo de carregamento mais rápido e comum que funciona por corrente alternada. Para a seleção e instalação deste modo, deverá considerar a potência contratada, a potência do carregador on-board da sua viatura e a capacidade da bateria. O carregamento em modo 4 é efetuado em postos de carregamento rápidos, normalmente localizados em postos de serviço. Ao contrário dos restantes modos, este modo funciona em corrente contínua, o que permite o envio de uma maior quantidade de energia para as baterias, o que se traduz numa maior velocidade de carga e menor tempo de carregamento. Permite efetuar carregamentos rápidos até 80% da capacidade das baterias num período de tempo muito reduzido. No grupo FlintMota oferecemos várias soluções personalizadas para que possa dar o passo rumo à mobilidade elétrica de forma simples e cómoda. Descubra todas as soluções de mobilidade elétrica em filintmota.pt